Bom dia, Leste de Minas! Bom dia! Aumenta o som! Balança, Leste de Minas! Balança, região Nordeste, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Jequitionha, região da Zona da Mata Mineira, Vale do Aço, Balanço Geral já está no ar! Hoje, 4 de novembro, primeira segunda-feira do mês, já estamos no ar, agradeço desde já a sua audiência, vamos juntos até por volta de 2 horas e 15 minutos da tarde, 2 e 15, estaremos juntos para você ver as principais notícias que foram destaques na região Leste e também na região Nordeste, no sábado, domingo e hoje, segunda-feira pela manhã, agradeço desde já a sua audiência, a todos os meus colegas de trabalho, Carequinha já está de volta aqui no estúdio do Balanço Geral, feliz da vida, né? No bloco de esporte, vai falar por que está feliz da vida, mas 2x0 é fácil, hein? 2x0 é fácil! Balanço Geral já está no ar, com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Cidade Nova, em Governador Valadares. Olha que bela imagem da nossa câmera posicionada no Pico da Ibituruna, bairro Cidade Nova para você na tela, e também, e também tem imagens da câmera que fica aqui na sede da nossa emissora, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, mostrando um trecho do ABR 116, perímetro urbano, e também ao fundo a imponente Ibituruna. Temperatura hoje chegando aos 29 graus até o fim do dia, umidade relativa do ar variando entre 61% e 95%. Olha só, gente, hoje o Balanço Geral é comigo, volta para mim aqui, ô! Volta para mim, Balanço Geral é comigo, o Nicometo Felício está de folga, amanhã ele está de volta aqui no Balanço Geral. Hoje, Balanço Geral é comigo, e a gente começa falando de quê?